Oi, eu sou a Duda, eu sou o Marcelo e esse é o canal do casal. E no vídeo de hoje a gente tá indo lá pra comprar algumas coisas pra enfeitar nossa casa pro Natal. Aí vocês ficam aí no vídeo e acompanham tudo. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação porque a gente tá postando dois vídeos por semana e segue a gente lá no Instagram também. Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, essa parte assim, desses negocinhos, mexe com o meu coração, cara, sério. Não sei porquê. A primeira vez que eu vim nessa loja aqui me deu até vontade de chorar quando eu vi esses negocinhos. Eles não são baratos, ó, mas, cara, sei lá, é tão a energia do Natal. Olha isso, coisa linda, cara. Olha isso, tem o negocinho andando, ó. Ah, sério. Tem pra quem gosta de um conceito mais douradão, aí tem essa divisória aqui, tipo assim, a vibe mais dourada. Olha o preço da árvore montada. Você comprar ela montada, você tem essa opção. Ou você comprar as coisinhas pra montar, né? Aí aqui nessa outra parte tem a vibe mais da Disney, assim. Os Mickey e tal, a árvore montada com as coisinhas da Disney. As bolinhas, os negocinhos tudo temático. Aí nesse daqui já tem o, pode dizer que é o mais clássico, né? Um vermelho e branco, mas com os ursinhos também. Aí tem uma toda rosona. Rosona não é minha praia, não. Porque Natal pra mim é outra vibe. Mas é bem bonito também. Aqui tem umas outras também, mais no conceito do rosa. Ó. Ela é pitoquinha. Essa daqui deve ter um metro e meio, mais ou menos. Decorada, 1249. Tem uma azul ali da... Sei lá, me lembro. A Frozen? Jesus, bebezinho, Maria, José, é mais caro. Não sei qual que é o material, mas é 1409 reais. É grandão, mas achei oportuno. Mais uma árvore bonita. Essa daqui tá uma vibe mais clean, assim. Misericórdia. Ó o tamanho. O negócio é enorme, enorme. Tô trabalhado e tal. Aqui tem os mais simples, né? Que mesmo assim ainda é muito caro. 2,316. Aquele ali de cima. Vou dar até um zoom pra vocês verem. Eita glória. A gente decidiu fazer a nossa árvore no vermelho e no branco. Então agora nós estamos procurando coisas brancas pra colocar na árvore. Porque vermelho tem em todo canto. Ó, que bonitinho. Que é pra nós isso que chama? Sei lá. Me perdi no que eu tava falando. Aí agora a gente tá procurando coisa branca. Porque não tem nada que é só branco. Pra botar na árvore. O que tem é gigante. Tipo, essas flores assim. É enorme no branco. Só que a nossa árvore vai ser pequena. Aqui a gente vai pegar é desse tamanho, assim, ó. Ela não é pequena, também não é gigante. Eu acho que é um tamanho bom pra gente lá em casa. Ó, nós pegamos algumas coisas aqui. As bolinhas, né? Clássica. A gente pegou na menorzinha também. Aí como a gente, igual eu falei, vai ser no branco, né? No branco e no vermelho. Aí a gente pegou esse dedo negocinho aqui. Que tem que abrir pra ele ficar bonitinho. A gente pegou três dele. Aqui. Aí a gente pegou dois desse aqui também. Esse aqui, que é um negocinho de neve. Vem dois. Esse aqui me surpreendeu. R$4,50. Muito baratinho. E o lação, vários metros de laço. Escrito Merry Christmas. E a gente vai pegar a árvore, né? De R$1,20. O laço que a gente pegou é desse aqui, ó. Depois dele pronto, né? Mas eu não vou fazer ele grandão assim. Porque a nossa árvore é pequena. Eu vou fazer ele só com dois assim mesmo, sabe? Eu vou fazer ele menorzinho. Por causa do tamanho da nossa árvore também. Aqui o pessoal compra ela inteira já, ó. Olha que bonita. Aí já tá comprada, ó. Vendida Diego. Aqui atrás também já deve estar vendida, ó. Porque tem uma nota fiscal ali e tal. Essa loja aqui, ela é enorme. Ela tem a parte de coisa de casa também, ó. Várias coisas de casa e tal. E lá, aquele pedaço que a gente tava era só de Natal. Então eles têm tipo dois, dois espaços. E aí um deles é só pro Natal. E aí eles têm o pedaço que é pra coisas da casa, assim. Cara, essa loja aqui é muito massa. Oi, gente. Já é outro dia. Hoje eu vou lá no salão fazer minha unha. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é o processo. Como é que é feita as coisas. E vou mostrar pra vocês também como ficou no final, né? Eu vou fazer mais ou menos inspirada nas cores da nossa árvore de Natal. Que é branco e vermelho. Eu falei pra vocês. E é isso. Bora lá comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficou assim, gente, ó. Eu fiz uma vibe Natal, né? A pontinha vermelha. E as florzinhas com a bolinha vermelha também. Tipo assim, não é Natal, Natal, mas é uma bebezinha Natal, pô. Mais ou menos parecida conceito da nossa árvore também, no vermelho e branco. E é isso. Fica lindo, né? Bom, gente. Já é o terceiro dia que a gente tá gravando esse vídeo. E hoje a gente vai montar as decorações de Natal, né? As coisinhas que a gente comprou. A árvore, a grilonda que a gente já tinha, mas a gente também vai montar. E aí a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, bora lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto